Meu amor me desprezou Me deixou na solidão Amargura no meu peito Retalhou meu coração O que vale o meu viver Sem carinho e sem amor A mulher que eu mais amava Outro homem acompanhou Como é lindo amar na vida Como é lindo ter amor Como eu não sei amar Vou levando a minha dor Só dois anos foi feliz Tive um lar, amor, que carinho É bem triste o meu viver De sofrer no mundo sozinho Numa estrada sem destino Vou seguindo o meu amor Vou cantando esta canção Em louvor a minha amada Como é lindo amor Como é lindo ter amor Como eu não sei amar Vou levando a minha dor